E aí, fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de A Estátua de Defensa no canal, sim galerinha, A Estátua de Defensa E agora tem um novo método de conseguir muito Stardust, Stardust, né? Rapidamente aí no A Estátua de Defensa, galerinha E muito fácil, gente, vocês podem conseguir igual a todos os personagens de 7 estrelas, todos os personagens incríveis Tipo aí, ó, a Ivankov, tipo o Tanjiro, tipo o Cooler, tipo o personagem Spindle Ego E o Barba Negra, a Idol também, é muitos personagens, vocês só precisam formar Stardust Então eu vou dar um novo método de como formar Stardust, gemas como vocês estão vendo E cões, galerinha, muitas coisas, e XP, muitas coisas importantes que eu quero dizer pra vocês Galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu digo, e a primeira dica que eu digo pra vocês É ir pro primeiro mundo, por que, Marcos Drummond, primeiro mundo? Porque o primeiro mundo, galera, simplesmente, eu vou aqui rapidamente Tem, eu acho que é mais, é, é mais completo do que o segundo mundo, beleza? Então, é primeiro mundo, por quê? Porque você vai fazer Toe Mode Toe Mode, é, você vai ganhar aquele Ice aprisionado, né? Aquele Ice, não esse Ice de 7 estrelas que eu tenho Porque o Ice de 7 estrelas é bom, mas não esse Ice de 7 estrelas que eu tenho Mas é um Ice de Prison Ele, pra você fazer o Tower Mode 100 Você vai conseguir esse personagem, e esse personagem é muito apelão pra você fazer XP Pra você fazer muita coisa incrível Por que eu digo isso, gente? Olha, aqui, tá vendo o Bakugan? Esse evento aqui não é um dos melhores Vocês já viram que eu gravei, né? O Bakugan Tá vendo o Infinity Trials? Tá vendo aqui, ó Aqui o AFK, o modo AFK Então, gente, ó O melhor método que você tem que fazer É simplesmente, e necessariamente, que eu falo pra vocês sempre É focar aí no Tower Mode No Tower Mode, gente, você chegando na Flor 100 Você vai ganhar esse personagem Então, além dos códigos que você vai usar Que eu vou passar pra vocês Esses dois códigos novos aí Que é o Universe Reset e o New World 2 Esse novo mundo que tiraram o 3, né? Tiraram o 3, tiraram o PVP E, obviamente, vocês têm que fazer o Tower Mode Ah, Max, mas o deck de início, gente, é fácil Pra você conseguir estar adult O deck de início é fácil Você vai só segurar ali Pode ser aéreo Pode ser gold Que é, no caso, no chão E aí depende do mundo Você pegar, tipo Ah, vou pegar o Ace Pegando Ace Ah, vou pegar o Cooler Você tem no Cooler O Cooler é muito, é muito apelão Pra todos os tipos de modos E aí você vai passando Vai passando Tem uns, uns, umas flores Que é difícil Tem, com certeza tem Claro que tem Eu tô usando esse deck aqui Porque eu uso pra fazer Store Mode Pra fazer, é... Glau-Ted Glau-Ted não Porque Glau-Ted Você precisa daqueles personagens Muito apelão Porque já vem com dinheiro em si Eu uso pra fazer Store Mode Aventura, que é o Rages E também Aí era pra fazer PVP Mas o PVP não está funcionando Perfeitamente Então, gente Tower Mode Tá vendo aqui, ó Como eu fico focado aqui Por quê? Porque assim que lançar Olha, tchum Já foi 785 Eu posso colocar o Cooler aqui Posso Posso colocar Ivankov Posso Então, vamos lá Chego aqui, ó Coloca Ivankov aqui Pronto Já segura Ivankov aqui Tá vendo que ele vai detonar Todos os bichinhos Tá vendo, ó Desacelerar, pronto Agora, já coloca aqui o Tanjiro Que é o personagem que te dá dinheiro E aí, só fortalecendo aqui Enquanto não aparece Tá vendo, ó Enquanto não aparece Um AR Porque quando aparecer o AR Também a Ivankov vai lá E dertona Então, eu já coloco o Cooler aqui, ó Pronto Rapidamente o Cooler E focando Até ficar mais difícil, gente E focando aqui, ó Pronto Já coloquei Spindle Ego Pronto Agora, vamos lá Vamos colocar o Cooler aqui Pronto Força Máxima E sempre Focando em focar Aqui Nesses personagens aqui, ó No Spindle Ego Porque o Spindle Ego Além de te dar dinheiro Ele Quando você consegue O valor exato Tipo aqui Vou colocar Idol Que ela te dá Buff E dinheiro E aí Pra vocês terem noção, gente É Incrivelmente muito fácil Fazer esse modo Eu quero fazer o modo XP Duas vezes uma XP, né Agora, pronto Vamos lá, gente Aqui, além de você ganhar XP Pra evoluir seus personagens Você também É Vai ganhar XP Pra evoluir É O Mundo Pra evoluir O Passista É lá Que já vai atualizar de novo O Star Pass Vai atualizar com novos personagens Vai ter novos personagens Muito apelão aí, galera Muito apelão mesmo, ó Na próxima Na próxima Pregrade Eu já melhoro aqui Tudo, ó 2 2 Pronto Agora é só esperar Pra melhorar E agora já coloco O personagem É E aí, gente Ó Fazendo Aí o Toilmode Que é a Flor Você Simplesmente Vai Conseguir Muito Startup No último Na Flor 100 Você vai ganhar Conseguir 200 Startup Mas é muito difícil Chegar na Flor 100 Precisa de tempo Precisa de ter paciência E, claro Se você tiver 3x aqui Vai conseguir muito rapidamente Então E você vai evoluir Sinceramente, gente A dica que eu dou pra vocês Você vai evoluir Aí o seu Star Pass E vai ganhar 12 A cada A cada Tie, né A cada Tie Você ganha Ganha gemas Ganha coins Ganha E ganha Star Dirt Ganha 12 Star Dirt E gemas Gemas é muito bom, gente Pra quem quer pegar O personagem 6 de estrelas Que aparece aí do Banner Z Eu já tenho quase todos, gente Eu não vou dizer que é todos Porque eu já tenho quase todos Os personagens aí Por que eu digo isso? Porque É Exemplamente Que eu quero dizer pra vocês Que tem alguns personagens Que eu não tenho Por exemplo Personagem do É Do Da Flor Eu vou focar na Flor Semana que vem Já vou focar na Flor Porque Eu já tenho muito Star Dirt Porque eu dei riqueza, né Eu já tenho muito Star Dirt Eu dei riqueza Vocês sabem Que dá riqueza Lá no primeiro mundo Nesse primeiro mundo Por isso que eu digo É muito mais completo Você consegue pegar os personagens Sete estrelas Que é os personagens Que tem ali Na riqueza Você vai perder Você dando prestige Você vai perder Level Porque eu tô level 284 Mas vai ganhar É Star Dirt Gemas Personagens de sete estrelas Tipo É Como é o de Otaro Tipo outros personagens aí Que eu já peguei aí Sete estrelas Tipo O É Aquele Kira O Kira E aí Sucessivamente Dica Eu vou passar esses códigos Para vocês Os códigos Ajuda demais Galerinha Os códigos Eita Por que tá bugado Será que vai cair Caiu Eita Se caiu Eu sou muito Disse Ai não Graças a Deus Não Já tava com medo Gente Se cair aqui Na onda 15 Isso atrapalha demais Aí eu coloco aqui O Tanjiro Porque o Tanjiro Vocês sabem O Tanjiro É muito mais rápido Então eu não coloquei Opa Alto céu Pronto Só com esses personagens Só com os coolers Depois que Pronto Só com os coolers Aí eu coloco aqui Eu não vou usar nem barba negra É Só com os coolers Já consigo passar Aqui Eu não vou usar nem barba negra Por que Por que Marcos de Drummond Você não quer usar barba negra Porque tá muito fácil Gente Então barba negra É um É um slow Eu gosto do Katakuri Mas o Katakuri é um pouco caro Pra esses Coisa Mas isso não Não interfere em nada Quer ver Ó Vamos colocar o Tanjiro Vamos colocar mais o Tanjiro Aqui gente Eu ganho XP De Pra evoluir os personagens E ganho XP Pra É Evoluir meu Meu Eu passo a estelar Meu Star Pass Vamos lá 200 e pronto Ok Vamos lá Marcos Drummond Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Marcos Ok Vamos aqui 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 Lá vamos Nós Pronto Aqui Aqui já era Aqui é GG Então ó Você faz Tower Mode Você faz as missões diárias Você usa os códigos Você usando os códigos Tipo o que eu vou colocar agora Vai te ajudar demais Você usando os códigos Que tá É Muito top Vamos lá Vamos lá Rapidão Ok Tá vendo aqui ó Repetir Retornar Então vamos retornar Ok Porque eu tenho que fazer as 3 gente Fazendo as 3 Aí todo dia você ganha um ticket né Todo dia Porque aqui como eu digo Eu falto alguns personagens da atualização Do banner Z E aí Porque do banner Z Ó 3.3 bilhões eu fiz Imagine se for No modo extremo No modo deck extreme Aí é complicado demais Tem que ter o deck ideal Tem que ter Tem que ter muita Muito velocidade Tá vendo aqui ó 284 Aqui ó 42 de 43 E aqui É Tem um personagem Camada 50 Presidu eternal Alquimist Aí gente Fazendo essas missões de task Ó Tá vendo ó Você alcança o level 285 Termine 0 de 3 missões Derrote É A A A onda 100 No modo infinito Remindic 20 personagens 20 Stardust 25 E aí você vai Clica aqui ó Starpass Você ganha O tanto de gemas e coins Aqui você ganha E aí É Tá vendo aqui O NM Produce Categoria Unit O principal Tá mais 230 Aqui Que o 260 Freed Freedly Money Which Deixa eu ver se é que Se eu tenho Freedly É isso mesmo Starpass Frié 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 de Money Aí ó Clica aqui Pronto Tá vendo que o ticket Tá aqui ainda Por que gente Tem 3 tickets ainda Porque eu peguei Do Starpass Então quando eu pego Do Starpass Ele conta mais Então não conta só 3 Tá vendo Mas É bom demais Então vamos colocar só mais os códigos Como eu falei Só tem 2 códigos funcionando Que é New World 2 E o universo reset Coloca aí New World 2 Você precisa de 200 minutos Pra tá funcionando esse código Você usa Já avisar aqui em cima E Este código aqui Beleza E Esse código Aqui Gente O universo reset O ToiMode Galerinha Por que eu digo ToiMode Porque o ToiMode É Aqui ó Eu acho que não ganha XP Vamos ver Starpass 42 de 43 Tá bem aqui ó Vou até tirar print Pra mostrar pra vocês E aí eu vou lá Vamos lá no ToiMode Pra ver se a gente consegue XP né Vamos lá Vamos aqui no ToiMode Eu tô na Flor 7 Aí na 10 já consegue Então ó Já vou Eu já vou clicar aqui Tá vendo É muito fácil gente Pra você chegar na 100 Você só precisa ter tempo Paciência De chegar Na Flor 100 E você vai ganhar muito StarTour De cada 10 levels Você ganha uma certa quantidade Aí Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Tchau